E o homem amante profissional, no caso? Moreno, alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução para os seus problemas. Então, acho que é bem esse fetiche do moreno mesmo, estilo bombeiro. Então, tem essa questão. E como é que é o homem inapropriável? Inapropriável? Em que situação? Por exemplo, faz a brincadeira na hora errada. Ah, tá. Isso é o homem sem noção. Ele chega com uma intimidade já construída. Ah, por exemplo, conheço você agora, já conheço com graça. Você já me chama de Shakira, por exemplo, entendeu? Isso, isso, cara. Eu posso detestar, como posso odiar. Aí ele chega na minha casa, não leva escova de dente, escova com a minha escova. Ah, irmã. Existe esse homem? Existe. Ô, cara, você escovou o dente, que é a primeira vez que a escova da morte. Não, a primeira vez nunca, né? Não, e eles escovam e, assim, totalmente sem noção. Tipo, vem, faz cosquinhos, sabe? Existe isso. Existe. E aquele que sempre não dá uma dentro, é sempre uma fora. E um primo meu que fez isso, presta a mão aqui, ó. Olha aqui, mostra o dedo aqui dela. O meu primo fez isso com a namorada dele. Eu achei horrível, hein, assim, ó. Olha que dedinho bonitinho, vamos quebrar ele. Eu já sei. Então, coisa chata, bicho. Isso não é chato ou não? Não, isso aí é. Horrível. Acho que não teve infância, né? Não teve. Olha que dedinho bonitinho, vamos quebrar. Acho que deve ser síndrome do complexo do Sérginho Malandro, deve ser, né? É, verdade. Porque ele é tão sem noção. E como é que fala o negócio, tem um chato aqui na TV, negócio de, como é que chama aquilo? É de guti-guti. Como é que é? Parece que tem vontade de guti-guti. Bem, o guti-guti é a coisinha linda da mamãe. Ela é muito fofa, sabe? Dá vontade de pegar no colo. É um homem, assim, que é... Sabe o que você pede, parece um presente, vem brulhado a presente? Ele é muito mimoso, sabe? Mas, assim, se ele vem com a mãe junto, não dá certo, não. Não dá certo. A mulher gosta do homem mais rústico ou do homem mais delicadão? Como é que é isso? Há momentos e momentos e mulheres e mulheres, né? Então, eu acho que ninguém gosta de dançar só a mesma música, né? Então, assim, acho que tem que ter os dois lados. Mas, tem mulher que gosta um pouco de Shrek, né? Então, é mais um homem ogro, mais rústico, assim. E tem outros que já gostam do Leonardo DiCaprio. E vai muito... Daquele menino, desse menino que tá cantando, como é que chama o cabelinho assim? Justin. Justin. É, aquele ali é as do adolescente. Isso. O homem bíblia, como é que é isso? Olha, eu vou te falar. O homem tem uma tendência a chegar na vida da mulher e achar que tem resposta pros problemas dela, né? Ah, boa! Não vai lá. Principalmente quando ele se acha um missionário de Deus. Então, ele tem resposta, ele cita versículos, discípulos, mas nada é dele. É tudo citação, né? Ah, quer dizer que esse homem... Se tirar o que ele fala, citações, ele não tem conteúdo algum. Ainda bem que ele tem boa memória pra lembrar, né? Boa memória. Porque, do contrário... Boa, boa. E ele é aquele, assim, que ele acha que ele vai salvar a vida da mulher. Então, assim, todos os homens que passaram na vida dela, fizeram ela sofrer. Nossa, mas não souberam valorizar o potencial que você tem. A mulher apaixona, ela gama. Depois ele sai e faz pior. Aí, tá vendo? Então, cuidado com o homem, porque esse bicho é o bicho do capeta. Olha! E o homem político? Não tem nada com isso. E o homem político? Eu vou queimar seu filme aqui. Ah, meu pai, vai lá. Como é que é o homem político? Vamos lá. O homem político, ele precisa exibir a matriz, né? Mas ele tem várias por aí filiais. Então, é aquele que cumprimenta todo mundo, né? É o tipo político mesmo, né? Então, se a mulher desconfiar, fala, são relações políticas, faz parte... Nossa, a mulher dá uma de doida, né? Você deve saber muito bem disso. Então, eu não vou queimar mais seu filme. Não, não, não. Não, deixa, pelo amor de Deus. Porque eu, quando eu começo a falar, eu não vejo com quem eu estou falando. Adriano Borges, o senhor mandou perguntar ao homem político, seu filho de um cavalo? O homem galinha. Ah, o homem galinha é o que mais tem, né? Alguns julgam ser, outros são de fato, né? É o que a mulher não gosta. Na maioria das vezes, não. Porque ela sabe que tem um galinheiro, né? Então, ela não quer ser apenas mais uma ali, né? O homem que se produz muito. Estão perguntando aí, quem ligou aqui foi a própria esposa, a Joelma. Dizendo que o marido dela não é metrosexual, ele é um quilômetro metrosexual. Então, olha, eu tenho um ponto que eu sempre digo. Tem os homens gays, tem os homens metrossexuais, os narcisos e aqueles que se acham, né? Esses quilômetros. Esses quilômetros. Eles têm em comum uma vaidade. Aí vai do ponto do quanto a mulher suporta. Porque alguma vaidade é autoconhecimento, é autoamor, então faz bem. Agora, quando ele fica 50 minutos no banheiro, quando ele compete a vaidade, ele quer ser o pavão macho do reino animal, aí você toma cuidado, né? Vê se isso se expande em outros momentos da sua relação e vai adiante. É difícil categorizar, mas assim, depende da mulher que está do lado. Mas geralmente eles se acham e se você não se produzir, você fica por trás. Olha, a Sabrina está dizendo aqui, falando que a cueca do namorado dela perdeu o elástico. Como é que faz? Olha, ou você troca de namorado ou você dá uma cueca nova para ele. É, porque o cabô... Tem um amigo meu, e tem um amigo meu que comprou 12 cuecas e todas são iguais. O que é isso? Obsessivo, né? Deve ser. A resposta também. Tem medo de errar, às vezes, né? É. Mas qual é o modelo? Me fala. Não, eu não sei, né? Ah, tem um modelo de cueca. Não é só uma canção não, Adriano. Cueca, rapaz. Cueca normal. Então... Ele comprou liquidação, é aquele que quer para o ano inteiro, né? É um medo de errar. Pode ser. Mas pode ter sido, aquele fica melhor, mas se ele comprou tudo igual, a mulher não vai saber se ele está usando a mesma cueca todo dia, entendeu? Muito bem. Também a pergunta da Paula, dizendo que o namorado dela só usa cueca vermelha. Ele adora cueca vermelha. O que é isso? Olha, é complicado. Geralmente, deve ser fogoso, né? Ou dar um de bombeiro na história, assim, né? Depende, eu gosto mais de ver o tipo de cueca, sabe? Porque aí você vai falar pelas cores, você dá uma interpretada, né? Vermelho é o calor, mas agora o tipo de cueca é o que diz. Você é bó, você é daquelas infâncias. Qual a pergunta aí, meu diretor lindo? Homem nega fogo, o que é isso? Ah, meu Deus, espera aí. Vamos ver. Onde que está isso aí, Fio? O homem nega fogo é muito difícil falar, porque geralmente o homem quer acender o fogo, né? Quando ele nega fogo, qual que é a página? 4, 9. Deixa eu segurar aqui para vocês. Isso, 49. Nós estamos passando as informações aqui, gente. Esse livro que ela vai lançar em Paraíso é muito legal. Entre Sem Bater, viu? É uma obra especial para você conhecer mais esse animal que você namora aí, viu? O homem quer. Na verdade, não dá para entender, porque geralmente o homem não nega fogo, né? Nós estamos falando de seres humanos. É claro que em um momento ou outro, a mulher sente dor de cabeça, o homem pode negar fogo. Mas esse daqui, agora aqui é a questão. A gente não sabe se ele é gay, se ele não gosta, ou se tem alguma coisa em você que compromete. E aqui a mulher, ela se sente impotente. Por quê? Porque ela acha que o problema está nela. Porque culturalmente já foi construído de que o homem chega chegando, né? Então não pode... Isso aí é o trauma do homem, porque às vezes ele não quer mesmo, mas ele não pode assumir que não quer. Então, como já foi construído socialmente e culturalmente, as mulheres se sentem rejeitadas. Às vezes elas pensam que o problema está nelas. E às vezes é o problema deles, ou do momento, ou mesmo de questões de gênero, opção, né? E aí eu pus aqui, né? Tá aí a cueca, o tal da cueca do homem que nega fogo? É, exato. Então, porque alguns acabam até querendo, invertendo a situação, né? Se ele quer ser a mulher da relação, ele vai fazer um jogo duro e vai achar que vai entregar o sexo só quando tiver tudo bem. Mas aí ele acaba correndo o risco de perder uma mulher. Se ela for insegura, principalmente, ela não vai dar conta disso, não. Bom, tem duas perguntas agora interessantíssimas que chegou para você aqui. Uma é de um amigo nosso que trabalha aqui na TV. Ele não usa cueca, não vou falar quem é. Não gosta. Tudo surto. Como é que é isso? Olha, eu acho que ele deveria viver um pouco na selva, não sei. Fica firme no caso da mulher. Não, isso é opcional. Mas, assim, é anti-higiênico, né? Eu falo aqui que pior que isso, acho que é rotar cuspindo o chão. Porque, assim, é raro uma mulher que goste desse fato. A gente respeita, mas é uma coisa que eu acho que nem faz bem. A mulher não gosta de um homem que anda sem cueca? Não, só se for no momento, né? No momento que precisa estar, sim. Mas, do contrário, não. Muito bem. Cueca rosa. Perguntando aí, pessoal. O cidadão gosta mesmo de cueca rosa? Então, aí é a questão, né? Quem que identifica com rosa? Aí vai muito da própria pessoa, do gosto que ela tem. E tem mulheres que gostam de cueca, de elefantinho, né? Às vezes o homem se submete a algumas questões por um fetiche feminino. Mas, assim, geralmente, não posso afirmar se é ou não é, porque... Como é que é o tal do homem mandioca? Ah, mandioca, você tem que saber lidar. Porque, assim, ele fica... Se ele passar do ponto, ele fica mole rapidinho, né? E se você não souber fazer o momento certo, está frito, né? Ah, boa. É isso aí. Homem-mosca. Eu falava isso com um amigo meu que chama mosca. Se for... Estou liquidado se for coisa ruim. Ô, mosca, não sei não. Ô, Paula, não tem nada a ver. É o homem-mosca, que está no livro aqui. Não é o mosca, é o homem-mosca. O homem-mosca. Deixa eu ver aqui onde que está. 4,6. 4,6. Eu vou te ajudando aqui. 46. São tantos homens, deixa eu ver. O 4,6 aí. Muito bem, pessoal, que está acompanhando o nosso programa. Agora vamos falar do homem-mosca. Não é o mosca, é o homem-mosca. Agora vamos ver como é que está a situação do homem-mosca. Vamos ver. Ele precisa de uma mulher para pousar em cima. Assim como a mosca pousa na sopa ou num pão doce na padaria. Geralmente não vem sozinho, traz consigo bactérias irreconhecíveis a olho nu, que ele adquire cada vez que pousa em cima de uma mulher, contaminando assim as demais. Tome cuidado, porque ele já chega infectado. Tá. Outra coisa também. Um amigo meu aqui na TV, o apelido dele é o homem-mosca. É mosca de padaria. Você sabe, né? Por que não? Sabe? Vai ver, ele só sai com sonho, né? É por aí. É por aí. Ou ele não sai do sonho. Depende, né? Ou senta em todo lugar. Mosca de padaria. É, vai. Então, ele não vira nada. Não, e tem o homem-arame-liso, você sabe também? Qual é ou não? Não, me troca aí a experiência. Aí pode ficar puente sem bater dois. Pode falar. É, o homem-arame-liso é aquilo que só cerca. Tem muito por aí, viu? É, o homem-arame-liso é aquilo que só cerca.